Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o snap de pesca caseira. O snap é um acessório útil na pescaria de isca artificial. Com o snap o pescador ganha mais tempo nas trocas de isca. E se o snap o pescador terá que cortar a linha todas as vezes que vão fazer a troca de isca. Bom, esse aqui é o snap. Vou alinhar para aqui. O anzol vai aqui. Vou se fechar dessa forma. E a isca artificial. No próximo vídeo eu vou estar ensinando como fazer a isca artificial. Dessa maneira. Muito rápido. Bom, vou precisar de um arame. Esse arame é de fio telefone. Um alicate. Um alicate. Um alinho. Você vai pegar o arame dessa maneira. Assim. Dessa forma. Vai ficar assim. Agora é só enrolar essa parte. Cortar o excesso que ficou aqui. Pronto. Vai drovar essa parte de baixo. Inferior. Dessa maneira. Aí tem um... Você pode fazer o snap maior ou menor. A droga dessa forma. Dessa forma. Dessa forma. Bom, já tá? Na forma de fechar o snap. Vai drogar a trava. Vai cortar novamente o excesso do arame. Então, pessoal. Aqui tá o snap. Você fecha ele aqui. Bom, pessoal. Por hoje é só. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.